O médico Silvio Mendes, de 75 anos de idade, retorna ao Palácio da Cidade, sede do Poder Público Municipal, após 14 anos de sua reeleição. Silvio Mendes acompanhou o resultado das urnas em sua casa com sua família. Centenas de apoiadores comemoraram a vitória aqui na Zona Leste de Teresina. Essa é a terceira vez que Silvio Mendes se torna prefeito de Teresina. Contar com o prefeito dedicado, experiente, que vai saber ouvir as pessoas, resolver os seus problemas, com serenidade, com equilíbrio, todo problema tem solução. A população tinha que escolher aquele que tem compromisso com a cidade, que mostrou que fez muito e que pode fazer muito mais. Teresina jamais ia se deixar ser administrada por alguém que não tem experiência. Está de parabéns à cidade, parabéns a todos que vestiram a camisa. Agora é momento de serenidade, de trabalhar por todos, que é isso que a cidade precisa e merece. Para a imprensa, o deputado estadual Fábio Novo evitou falar do futuro. Disse que aceita o resultado das urnas e se prontificou a ajudar Teresina no que for preciso. Olha, eu estou muito feliz. Nós fizemos a campanha mais propositiva da história de Teresina, foi o maior processo de escuta e eu só tenho que agradecer. Foram quase 200 mil teresinenses que acreditaram nesse projeto. E eu continuo convicto que é o melhor projeto para Teresina. É preciso respeitar a vontade do povo de Teresina. Ele foi às urnas, ele é soberano e ele escolheu o doutor Silvio. Eu telefonei para o doutor Silvio, parabenizei o doutor Silvio pela sua vitória, fiz uma nota e desejo do fundo do meu coração que ele realmente reconstrua a nossa cidade, que precisa ser reconstruída. E humildemente, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. E humildemente, eu vou ajudar.